Você curte plantas? No vídeo de hoje eu vou falar como utilizar as plantas na decoração de casa. Eu sou Aline Oliveira, arquiteta, e eu resolvi documentar a minha jornada. Então se tu quer acompanhar o meu dia a dia, me segue lá no Insta. E se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Quem nunca foi lá na floricultura, viu aquela plantinha, gostou, trouxe pra casa super feliz, não deu uma semana e o bicho morreu. Morreu total. Então assim, a gente precisa entender que as plantas são vivas e elas podem morrer. Dentro do universo das plantas a gente tem uma variedade de opções, de porte, de cor, de tamanho. Sabendo dessa grande variedade que a gente tem de plantas, a gente precisa saber escolher qual é a planta certa pro nosso ambiente. Porque se não, ela pode morrer. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer então é diagnosticar o ambiente que a gente quer decorar. Porque sabendo como que é esse espaço, a gente vai conseguir comprar a planta que se adequa à nossa casa. E não ao contrário. E não adequar a nossa casa à planta que a gente foi lá comprar. A classificação das plantas normalmente é de acordo com o tempo de sol que ela precisa ter ou que ela não precisa ter. Então a gente classifica os ambientes de sol pleno quando esse ambiente tem mais de 8 horas de sol. Então pra se basear, não ficar pensando em questão de horário, pensar o ambiente tem 2 turnos de sol. Pra um ambiente ser classificado como meia sombra, ele precisa ter em média 1 turno de sol. Isso dá lá por em volta de umas 4 horas. Já pra um ambiente ser classificado como sombra, esse lugar precisa pegar no máximo até 2 horas de sol. Ou então não pegar sol. É aquele espaço onde tem bastante luminosidade. Mas não tem raio de sol direto. A gente tem uma luz chamada difusa. Que é realmente esse lugar bastante iluminado. Portanto, pra gente ter flor natural dentro de casa, plantado, a gente tem que ter sim uma luminosidade natural. Além do tempo de iluminação ou de sol que tem nesse ambiente, é bem importante a gente ter a consciência de que as plantas precisam estar mais próximas possíveis da onde está vindo essa iluminação. Ou seja, da janela. Ou, por exemplo, caso seja um lugar aberto, uma porta. Então sempre tem que estar próximo aonde vem o raio de sol ou o raio luminoso. Então como as plantas têm que estar sempre próximo da janela, por exemplo, dentro de um espaço, a gente tem a sala de estar e a sala de jantar junto. No mesmo ambiente único, lá, como decoração da tua mesa de jantar, não seria tão interessante ter um vaso de planta. Porque ele não vai estar recebendo o raio de iluminação. A gente tem que se basear que tem que ficar no máximo de 2 metros a 3 metros de distância da janela, um vaso natural. Uma forma de decorar esses espaços que não estão próximos da janela, é utilizar flores de corte. Então nesses ambientes, nesses espaços, a gente consegue utilizar arranjos ornamentais, por exemplo. São flores naturais, porém elas não são plantadas. A gente também precisa entender como que a gente vai fazer a composição desse espaço com os vasos e plantas dentro do ambiente. Bom, sabendo já qual planta se adapta à nossa casa, à nossa realidade, a gente consegue utilizar isso na decoração. Então eu vou trazer aqui algumas inspirações de decoração para conseguir, em cima da planta ideal da tua casa, saber como utilizar ela no ambiente. Tem algumas formas que, usualmente, se usa da decoração. Então a planta, por exemplo, em questão de vaso plantada, ela normalmente funciona super bem em números ímpares. Então em tríades, em cinco ou apenas um vaso, normalmente a gente consegue ter um equilíbrio da decoração com três elementos. Eu vou botar aqui um exemplo do que seria esse equilíbrio. A gente tem uma composição de hastes longas com algum outro elemento um pouco mais rasteiro, como aparece nessa imagem de exemplo. Outra forma de utilizar a vegetação e as plantas dentro de casa, de uma forma decorativa, é também trazendo esse elemento como uma composição da arquitetura desse espaço. Então hoje existem diversos apartamentos que são completamente desintegrados, normalmente chamados de estúdio. Uma forma de gerar espaços dentro de um ambiente que é completamente unificado, a gente consegue através de prateleiras, por exemplo. Então dessa forma a gente consegue ter um elemento vazado, que não vai pesar, por exemplo, na iluminação natural desse espaço, mas a gente consegue utilizar a vegetação como um elemento decorativo e também de trazer uma sensação mais confortável para esse espaço. Outra forma de compor o ambiente com os vasos das plantas de uma forma decorativa é abusar dos modelos que eles têm. Então a gente pode ter vasos que tenham uma característica mais forte, mais imponente, caso seja uma vegetação de um porte um pouco maior. Ao invés de utilizar, por exemplo, uma mesa de apoio ou que tenha algum resquício de espaço dentro da sala, a gente pode utilizar para colocar uma planta. Além desses elementos na arquitetura do espaço como prateleiras, a gente pode utilizar os vasos também de uma maneira não tão óbvia. E o que seria isso? Utilizar plantas em cima de suportes, como por exemplo esses das imagens que estão aqui. Dessa forma a gente consegue trazer a vegetação como algo mais decorativo, também traz um elemento interessante para esse espaço que normalmente não pesa porque são elementos vazados. Então a gente pode usar e abusar de cores neutras, por exemplo, trazendo o conteúdo do vídeo da semana passada. Vou deixar um card aqui caso tu ainda não tenha assistido. Vai lá que está super legal o vídeo sobre cores. Uma forma que fica super interessante de mesclar a vegetação com a marcenaria, que é um item de projeto, a gente consegue com tipos de vegetação rasteiras, porque normalmente esse tipo de vegetação dá um caimento no ambiente. Então fica super interessante. Vou deixar aqui também imagens de inspiração. Agora caso o teu ambiente que tu queira realmente decorar com as plantas não tenha uma iluminação natural, realmente não vai conseguir ter um bom espaço para uma planta, porque ela é um serzinho vivo. Então nesses espaços que não tem uma boa iluminação, eu realmente acho interessante utilizar... Aqui é o terror. Tem dois times muito fortes em design de interiores, que é o time que não se importa com utilizar a planta artificial e o time que tem favor da planta artificial. E eu sou do time do meio. Eu acho que a gente consegue mesclar esses elementos. Hoje em dia a gente já tem tecnologia suficiente para ter umas plantas que não são naturais bem melhores do que antigamente. Então eu vou deixar aqui um exemplo do que não é algo muito interessante como planta artificial. Mas eu vou deixar aqui outras imagens de projetos que tem o tipo de jardim preservado, que vem através da planta natural, mas sofre um processo químico nessa planta para manter ela preservada. Então é uma forma interessante de trazer o natural de uma forma não tão natural assim, mas a gente ter elementos dentro de casa que façam a gente se sentir mais confortável, porque as plantas têm esse papel dentro de casa. Porque como cada vez mais a gente tem menos da rua, a gente tenta trazer um pouco a rua para dentro de casa. E a gente faz isso utilizando as plantas. Eu também acredito que não existe uma regra específica de como utilizar a planta natural ou artificial dentro de casa. Eu realmente acredito que isso varia de projeto para projeto e tem o que funciona melhor dentro daquele espaço. Então a gente pode utilizar tanto plantas artificiais misturadas com as plantas naturais, como utilizar apenas as plantas naturais. Depende isso de cada espaço, porque cada casa ela é única. Comenta aqui embaixo se tu já tem alguma planta. E caso tu ainda não tenha, quem sabe com esse vídeo tu tenha alguma inspiração para começar.